Black Myth, o Kong. Tá aí o jogo que a gente mais tá aguardando esse ano aqui no canal, né? Na verdade, a gente já tá aguardando já faz quatro anos, né? E agora tá tão pertinho que parece até um sonho. Falta aí, sei lá, menos que um mês, né? A gente tá no dia 24, o jogo lança dia 20, se eu não estiver enganado, do próximo mês. E, galera, o coração tá aqui batendo forte esperando e eu espero que o de vocês, que estão ansiosos pelo game, também esteja na mesma sintonia que o meu. Embora a gente tenha algumas informações sobre o game, fato é que existem muitas dúvidas ainda e eu acredito que dentro desse último mês de espera, a Game Science vai responder tudo. Tudo que eles forem lançando, vocês, meu, podem ter certeza que a gente vai tá postando aqui no canal, a gente vai tá conversando, vai tá debatendo, vai tá vendo se é bom, se é ruim, enfim. Vamos ver como é que tá o market deles aí pra esses últimos dias, né? Alguns de vocês têm me perguntado sobre novidades mesmo, quentes do jogo, pessoal. E a real é que, por hora, nada muito expressivo apareceu pra que a gente pudesse comentar, tá? Por isso, nós ficamos bem, assim, de buena, só no aguardo e tal, e é isso aí. No entanto, hoje, a NVIDIA, que, aliás, tá fazendo aí um market brabo em cima do jogo, publicou no perfil oficial do Twitter, né? Do X, como também no Reddit oficial, que, a partir dessa semana, eles vão estar dando início ao que chamaram de Behind the Lore, né? Ou seja, por trás da tradição, vão toda semana postar detalhes sobre a história que inspira o jogo Black Myth e Hukonk, a Jornada Oeste. Também vão sortear chaves do jogo pra PC. E pra quem, tipo, assim como eu, ainda tem a história, né, da Jornada Oeste meio que nublada e tal, vai ser uma grande oportunidade, acredito eu, pra gente aprender sobre ela com detalhes, os personagens e, talvez, mais informações que eles possam revelar do próprio jogo, né? Não sei, vai que, né? Obviamente, eu vou ficar de olho pra entregar a vocês tudo o que a NVIDIA fornecer por esses dias, né? A cada semana e tal, vamos trazer pra poder debater aqui e, literalmente, estudarmos esse clássico da literatura chinesa pra gente chegar no jogo sem tantas dúvidas, né? Se você tá chegando agora no canal e não me conhece, meu, é um prazer te receber. Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games, cara. É muito legal poder trazer conteúdos de Black Myth e Hukonk. E a gente tem feito uma cobertura, mano, gigante, tá? Gigante. E tá sendo satisfatório ver o feedback positivo de vocês em relação a isso. Acredito, né, que alguma coisa nós conseguimos trazer, agregar, né, na sua expectativa. E tenha certeza que, da mesma forma, esse feedback que vocês têm dado pra mim tem me alegrado muito, tem me ajudado muito. E me feito muito feliz ao produzir esse tipo de game aqui no canal, esse tipo de conteúdo. Vamos continuar fazendo. Galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu tô falando, né? Sobre o que a NVIDIA publicou hoje. Olha aí. Por trás da tradição. Black Myth e Hukonk, semana 1. Pra comemorar o lançamento de Black Myth e Hukonk, estamos hospedando uma série, né, Behind the Lore, pra discutir um pouco da tradição da lore, né, e vários aspectos do jogo com base na mitologia criada pelo romance do Jornada da Oeste. Alguns de vocês podem ter crescido aprendendo sobre a mitologia na qual o jogo é baseado. E pra alguns de vocês pode estar aprendendo sobre essas histórias pela primeira vez. É o meu caso. Embora eu tenha visto já filmes, tenha visto algumas séries e tal. Mano, isso foi há muito tempo. Minha mente já não funciona como antes. Eu não lembro, mano. Eu sei uma coisa ou outra, tá ligado? Então, aprender, ler, né, saber sobre a Jornada da Oeste vai ser muito legal, né? Principalmente pra gente que tá atrás do game. Seja qual for a sua experiência, este é um ótimo momento pra compartilhar seus pensamentos conforme o lançamento do jogo se aproxima. Claro, o que compartilhamos aqui é apenas uma das versões. E há muitas interpretações dela na literatura e em outras mídias. Toda semana postaremos um tópico com um novo Black Myth Hukong. Tá. Mas a gente tá traduzindo aqui do Google, né? Então, enfim. Mas eles estão dizendo que toda semana eles vão publicar alguma coisa. Começando com a origem da mitologia no qual o jogo se baseia. Uma pedra angular da literatura chinesa publicada no século XVI. chamada Viagem ao Oeste. Esse romance clássico segue a busca do monge Xuanzang, que viaja pra China Central e Índia pra reunir textos sagrados. Ao lado dele estão seus três discípulos, Sun Hukong, o Rei Macaco, Zhu Baiji e Sha Yujin. Além de um príncipe dragão transformado em cavalo branco, cada um buscando redenção por erros no passado. Acredita-se que Journey to the West seja a introdução de Sun Hukong. Em Black Myth Hukong, você partirá como o destinado, que muitos especulam que poderia ser o Sun Hukong. Conte-nos abaixo se essa é a primeira vez que você está aprendendo sobre Journey to the West ou quais são as suas memórias favoritas dos romances, filmes e séries de Sun Hukong. Basicamente, esse post está com um modo de concurso habilitado. Então, se vocês não têm uma conta no Reddit, já abram lá, venham aqui e comentem pra que vocês estarem participando também da série. Essa série aqui é bem clássica. Estarem participando da série, né? Da série. Do concurso pra poder concorrer aí à chave do game e tal. Bom, eu particularmente acho bem legal essa parada que eles estão fazendo. Até porque, embora os chineses conheçam bem a história, nós aqui particularmente nem tanto. Eu até cogitei comprar uns livros e tal, mas, cara, os livros estão muito caros, os que eu encontrei. Até vocês me indicaram numa live sobre uns que estavam usados e tal, né? Mas eu perdi o link. Essa é a verdade. No dia eu tinha anotado. Mas, enfim, né? A questão é que agora eles vão mostrar, vão falar sobre isso e vão trazer de uma maneira bem detalhada, segundo as publicações que eu vi na internet. Eles vão trazer de maneira bem detalhada a lore do game. E eu vou colar nisso, cara. Sério mesmo. Eu vou colar nisso pra poder entender desse universo. Eu comecei a ver... Eu acho que é a série... É uma série de 90 ou 80. Uma coisa assim, uma série bem antiga, né? Cara, achei muito datado. Pra falar bem a real pra vocês, né? Vi ali um episódio ali, meio que... E é muito nome esquisito, legenda zoada. Falei, deixa pra lá, vai. Eu acho que eu vou aprender isso aqui dessa vez com a Nvidia e ao lado de vocês, né? Galera, outra coisa que algumas pessoas têm me perguntado é sobre mídia física do jogo. Pessoal, eu realmente não sei se nós teremos mídia física de Black Myth e o Kong pra cá. Me parece... Me parece... Que lá no... No Oriente vai ter, né? Eu via umas publicações de uma galera mostrando ali algumas imagens, né? Alguns covers ali. Não sei se é verdadeiro, se não é. Se a loja mostrada é real ou não. Mas eu acredito que por lá vai ter. Por enquanto, aqui, a gente não tem certeza de nada. Nada foi divulgado, nada foi falado. Mas quando for, fiquem tranquilos que eu vou estar trazendo pra vocês também em detalhes, tá? Por fim, eu quero responder a pergunta que tá um monte de gente fazendo pra mim. Calil, você já está ou não está com o jogo? Galera, cadê aqui? Não! Eu não estou jogando Black Myth e o Kong. Pra quem tá acostumado com a gente aqui no canal e tal, vocês sabem que quando geralmente vai sair algum jogo grande, dependendo da empresa, né? Se eles já conhecem o canal, se já trabalharam com a gente, eles encaminham um jogo em antecedência, né? Em antecipado. Pra gente poder jogar, dar a nossa análise e antes do lançamento a galera tá sabendo de fato o que é o game. Se o game é bom, se o game é ruim, quais são os problemas, se está bem otimizado, se não está. Só que dessa vez não rolou, tá? Dessa vez não... Por que que tá essa tela aqui? Peraí. Dessa vez não rolou, pessoal. A gente não tem, eu não tenho, né? Nenhuma informação sobre quem tá distribuindo, quem é a publisher, quem são os responsáveis pelas relações públicas. Mas eu já entrei em contato com a própria Game Size, eles não me respondem, né? Então assim, eu não sei quando que nós vamos receber o game. E se vamos. Caso não, é o que eu já comentei com todo mundo, né? Eu já tô com o dinheirinho aqui guardado pra poder comprar uma das versões. Se é a de PC ou a de console. Essa que nós estamos vendo ao fundo é a de PC. É a que parece mais... Incrível, né? Por conta de ray tracing, por conta de um monte de coisa. A do console a gente não sabe ainda como vai ser. Eu tô guardando meu dinheirinho. Se até o dia do lançamento a gente não receber, obviamente eu vou comprar uma das versões pra gente poder fazer as nossas lives e os nossos conteúdos. Mas respondendo todas as indiretinhas, não galera, eu não estou com o jogo, tá? Definitivamente, eu sei que existem embargos. Se eu tivesse com o game eu não poderia estar falando e tudo mais. Mas a real é que se eu tivesse eu nem entraria nesse assunto com vocês. E se eu tô entrando é pra poder ser franco contigo. Então, não. Não estou jogando, infelizmente, tá? Quando vocês perceberem que começar a sair um monte de novidade do jogo, um monte de gameplay e eu não fizer um react sequer, aí talvez a gente tenha recebido. Porque daí não faz sentido fazer react se a gente tá testando o jogo, né? Mas, por enquanto, não. Não temos. Galera, é isso, tá? Eu acho que pra muitos não é nada demais essas informações que eu tô passando hoje. Até porque não são novidades propriamente ditas do game, né? Mas eu prometi pra vocês que tudo que falasse sobre o jogo eu iria estar aqui trazendo pra vocês. Então, é isso, caras. É isso, tá? Vamos acompanhar essa série da Nvidia. Qualquer novidade eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu!